VOLUME 9 Sei que pronto estarei no seu medo Esse sorriso cabeça que vive comigo Sei que logo estarei com Deus Saiba que sou colado em tuas mãos Faço que não me deixe cair Saiba que eu estou colado em tuas mãos Te vi um poema que escrevi com minha letra Te vi um mensagem às quatro e quarenta Te vi uma foto jantando em Veneza Quando te vimos no Fortaleza Se me recordo que tenho presente Meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado Meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado Meu coração tá colado em tuas mãos DJ Clayson Som Não sou o meu do tempo Sei que não foi coincidência encontrada contigo Talvez se o tu e seu destino Eu quero dormir de novo em teu peito E depois acordar em teus beijos Você te sentindo, sonho contigo Sei que pronto estarei em teu caminho Tenho esse sorriso da vez Que vive comigo Sei que logo estarei em teu caminho Saiba que sou colado em tuas mãos Faço que não me deixe cair Saiba que eu sou colado em tuas mãos Te vi um poema que escrevi com minha letra Te vi um mensagem às quatro e quarenta Te vi uma foto jantando em Veneza E quando te vimos no Fortaleza Se me recordo que tenho presente Meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado Meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado Meu coração tá colado em tuas mãos Te vi um poema que escrevi com minha letra Te vi um mensagem às quatro e quarenta Te vi uma foto jantando em Veneza E quando te vimos no Fortaleza Se me recordo que tenho presente Meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado Meu coração tá colado em tuas mãos Mais uma pra estoura Vamos balançar